Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o notebook da Lenovo, o modelo IdeaPad 330. Galera, ele está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, então vou aproveitar para deixar o link aí na descrição. Quem quiser é só acessar para poder conferir todos os detalhes, todas as informações, tá bom? Se você já tiver esse modelo, se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e contar para a gente também o que você está achando sobre ele. Os pontos positivos, os pontos negativos, deixa tudo aí nos comentários, isso vai ser muito bacana e você também vai ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal, tá bom? Eu sempre tento fazer também uma pesquisa de preço para tentar achar os preços mais baratinhos aí do Brasil e eu deixo um link de referência para vocês na descrição. Então é só acessar para poder conferir, esse notebook Lenovo da IdeaPad, o modelo 330, ele vem embarcado com o Intel Core i3. O Intel Core i3, pessoal, é um processador que tem uma boa velocidade, mas a gente não pode exigir muita coisa dele. Ele normalmente é um processador utilizado em notebooks para estudante, para quem consome bastante conteúdo na internet. O que seria isso de consumir conteúdo? É você que acessa aí o navegador para poder ver vídeo no YouTube, você que quer ler um texto, você que quer responder e-mail, por exemplo. Você que vai utilizar para poder ali digitar no WhatsApp web para responder alguém, sabe? É mais esse tipo de uso, para você que faz mais coisas online e para você que consome muito conteúdo, para você que aprende. Quem está lendo muito, pesquisando muito, é um tipo de processador muito legal aí para você poder fazer essas tarefas, porque ele acaba não acrescentando muito no valor da máquina e é um processador aí super competente para poder fazer você navegar e tudo mais. Então, o Core i3 hoje em dia é para esse tipo de uso, galera. Dá para você abrir sim, planeleiro em Word, Excel, isso é super tranquilo de você fazer, mas ele não é um computador voltado para quem vai querer editar vídeos muito pesados, para quem vai querer mexer com fotografias muito grandes, sabe? Porque vai ser um computador que ele vai ter um engasgo ali, o gargalo dele acaba saindo um pouco alto por conta de ser um Core i3. Quando você quer um computador que seja mais rápido, mais potente, aí você tem que olhar para um Core i7, sabe? Core i9, porém o preço pode até dobrar ou às vezes crescer 3, 4 vezes a mais. Então, assim, esse é um modelo bem legal, mas ele faz sucesso dentro dessa categoria. Não é tão básico, né? Não é dual-core ou cellular, não é esse tipo de máquina, mas também é um computador extremamente avançado. É para quem quer estudar realmente e buscar um custo-benefício. Outro fator muito legal é que ele também tem 4 GB de memória RAM. Por que eu falei que é para quem quer consumir bastante conteúdo? Porque hoje, com 4 GB de memória RAM, você consegue estar abrindo algumas páginas de maneira simultânea no seu navegador, ao mesmo tempo que você escuta uma música no YouTube e você escreve um e-mail, por exemplo. Você consegue fazer essas coisas ao mesmo tempo. Então, para quem vai querer esse tipo de produtividade, de coisas que são conectadas, utilizar softwares que são conectados à internet, sabe? É super tranquilinho. Dá até para, sim, fazer uma edição de vídeo. Aqueles vídeos mais simples que a gente costuma ver no YouTube, por exemplo, onde você coloca um vídeo do lado do outro, onde você adiciona uma faixa de música, por exemplo, uma faixa de áudio, quer colocar algumas fotografias. Dá sim para fazer uma edição de vídeo nesse formato. Uma coisa mais simples, porque é uma máquina voltada para quem não quer gastar muito e quer ter um bom recurso aí para poder estar navegando e consumindo bastante conteúdo. Então, é um PC bem legal, ele faz bastante sucesso. A galera tem curtido bastante e até por isso eu quis trazer ele aqui no canal para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então, aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda para um amigo ou para uma amiga. E, galera, é só aí deixar qualquer tipo de dúvida aí nos comentários. Em breve eu volto aqui e respondo todos vocês. Mas essa é uma máquina muito legal e, na minha opinião, também é uma máquina muito bonita. Um ponto que eu gosto muito nela também é o fato de ter teclado numérico. Para quem trabalha com números, cara, o teclado numérico é muito importante. Não tem como você dispensar um teclado numérico. E quando a gente tem um teclado numérico, o notebook cresce de tamanho. Aí você ganha mais tela, porque ele é 15.6 polegadas. Os 6 polegadas vêm desse crescimento aí do teclado numérico. E você tem uma região maior para poder apoiar os seus pulsos ali para poder digitar. Então, acaba sendo mais confortável. Por isso que eu falei, é um computador para quem consome conteúdo e para quem faz mais atividades de maneira conectada. Se você gosta de ver vídeo, esse tipo de coisa, vai ser uma máquina muito legal, tá bom? O link dele está aí na descrição. É só acessar para poder conferir. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.